É a Casa dos Trovadores Urbanos, que hoje é um Instituto de Trovadores Urbanos e é uma escola de arte. O grupo de serenatas, os trovadores, foram criados pela minha tia há 25 anos, muitas décadas atrás, e eu, quando era criança, via. As primeiras ações dos trovadores eram dar a volta no quarteirão, cantando em cada janela. E eu, na época, morava no prédio logo, imediatamente ao lado, na rua Emberê, e sempre morei nas perdizes. Então, o bairro significa muito pra mim, e os irmãos da minha mãe tinham o lance de todos serem obrigados a morar no mesmo bairro. Então, eu tive essa vivência de andar a pé, de ir em casa de prima, e a Casa dos Trovadores fez muito parte disso da minha infância. Tanto é que, quando eu tinha 9 anos, os trovadores criaram a versão infantil, e eu entrei nos trovadores mirins. Então, vivi muito naquela casa. Quando eu fiz 18 anos, comecei a cantar profissionalmente, fui gravar meu primeiro disco com 19. E, recentemente, uma nova faceta da minha vida apareceu, que foi virar professora também de canto e preparadora vocal. E eu dou aula de coral cênico, outra paixão, que é o teatro, né? Toda terça-feira à noite, no Instituto Trovadores. Então, é um lugar ali que a minha energia vai e volta pra aquele lugar novamente, e tem muito a ver com a minha infância. Inclusive, a Casa foi uma loja de brinquedos, nos anos 90, que chamava Pitique. E eu ia com o meu irmão comprar bonequinhos dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu ia com o meu irmão comprar bonequinhos dos Caraballoiros do Zodíaco.